Olha, no Vale do Aço, um motociclista ficou ferido em decorrência de um acidente entre dois veículos, entre eles um ônibus, inclusive, aí a imagem, ó. Segundo o boletim de ocorrência, a moto estava com o certificado de licenciamento vencido, né? A Gisele Ferreira tem detalhes. Onde é que foi esse acidente aí, hein, Gisele? Este acidente foi no centro de Coronel Fabriciano. O condutor do ônibus disse que seguia pela rua Doutor Querubino, quando foi surpreendido pelo motociclista que bateu na lateral do veículo, conforme a gente vê aí nas imagens. O motociclista, ele teve ferimentos na perna e precisou ser levado para um hospital, onde ele ficou internado. Ali no hospital, ele disse para a polícia que estava muito difícil de... a visibilidade estaria comprometida, porque chovia muito, e por isso não teria visto o veículo, né, o ônibus, e acabou batendo ali no coletivo. O motorista do ônibus não sofreu nada, e a polícia foi consultar sobre os documentos dos veículos. A moto estava com o licenciamento atrasado de 2022, e por isso precisou ser levada para o pátio credenciado do DETRAN. Nico? É, tá sem o documento, não tem jeito. Obrigado, viu, Gisele?